Além do que te acrescenta, quantias? Quem é que te acrescenta? Quem é que te acrescenta? É, tu querias acrescenta? Claro que se pá é com que é com que eu já lembro. O lápis é com que te acrescenta. Para que você vou? Para que você? As folhas do leiro Estás a desenhar aí Estás a arrancar para ti Estás a arrancar para ti Não te vejo que é para carinho